Não, vai agora, hein? Aí, ó, indo pro Atchume, galera na estima. Agora eu soltar uma musiquinha de leve. Guys. Agora eu apresento a galera. Fala o nome, fala o nome. Grazão. Grazão no piloto. Ai, caralho. Foi que eu botar, porra. Ai, caralho. Porra. Peraí, peraí. Pega a minha carteira aqui, toma. Pega a minha carteira aqui. Eu dormi. Comboá. 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 Depois, depois brasileiro que é mentido. Depois, brasileiro que é mentido. Passa pra ela. Take this car. I love you tonight. 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 Vai. Agora atrás, logo mais. Tati, logo. Fitinho. Você. Agora. Alugace. Vai atrás, vai atrás. Aí, eu vou fazer. Vai, Fitinho. Pega a filmagem agora, Fitinho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos,illeurs. Maisenta. Solta. Eu tenho que me apresentar, caralho. Ó, tá filmando. Aquiquinha? Biquinha. identical,chau? É, nós. Vem, eu te amo. E agora? Tôzinho! Muita calma nessa hora! Depois de três anos eu tô bebendo! E hoje um pau e tô na água! O tubo deve estar pequeno pra nós! Fora! Uuuuh! Uuuuh!